Olá pessoal, eu sou a Sônia Lopes e hoje eu vou apresentar para vocês uma trança que assim, quando eu posto essa trança no Insta, ela faz muito sucesso então eu resolvi trazer essa técnica para vocês, é uma escama de peixe embutida então essa vai ser a divisão, qual foi a preparação que eu fiz? ou uma escova modelada ou um babyliss aqui largo na ponta só para dar um leve movimento não precisa cachear, senão a gente fica com o cabelo muito cacheado, não dá para trabalhar as laterais então leve movimento somente, só para ter movimento no final, se quiser deixar uma ponta solta a gente já tem esse movimento, senão vou embutir todo esse cabelo na trança e deixar para uma lateral então qual é a divisão? aqui de frente, meio de sobrancelha, né? eu vou separar um triângulo, com o meio de sobrancelha separo o meu triângulo então aqui, ó, eu vou separar só para fazer um leve fofinho aqui na frente então essa vai ser a divisão usada para começar a trança logo após esse fofinho então eu vou deixar mais altinho na frente e atrás eu já começo com essa trança, tá? e vou deixar ele aqui, onde que eu vou trazer minha trança e colocar no ombro então levemente aqui a parte de cima já direciono todo esse cabelo para a lateral essa trança agora para o final de ano, né? fica legal também usar para quem gosta, né? de trança eu, como amo trança, se eu pudesse, faria todos meus penteados com trança e é exatamente isso que eu vejo no meu Insta quando eu vou lá e revejo alguns penteados a maioria tem uma técnica de trança vou colocar um olhinho, esse é da Eudora aqui em cima porque fica mais prático na limpeza da trança então precisou vem aqui, ó, pegou vem aqui, pegou e constrói então vou alinhar ele para trás agora aqui na parte de trás eu vou dividir em duas partes aqui no final da mecha não lá no começo, tá? vou tirar um pouquinho dessa lateral e vou passar para cá para o outro lado vou tirar um pouquinho dessa lateral e vou passar para cá para a outra lateral agora eu vou tirar daqui de novamente vou passar para cá e vou começar a vir aqui na frente pegar a cadeia alinho e alinho todo mundo junto, ó, desse lado agora eu vou colocar novamente um pouquinho daqui para cá pegar a cabelinha aqui na frente e vou colocar junto alinha toda mecha que pegar tem que alinhar porque senão a trança fica muito não fica alinhada, né? vou botar só um pouquinho a cabeça aqui quando eu faço duas mechas eu coloco a minha mão para a lateral porque eu quero que ela venha um pouquinho para a lateral então minha mão vem para a lateral e eu começo a trazer cabelo daqui dessa lateral e passo para cá então alimento esse lado e vou assim até o final vem colocando as mechinhas de uma lateral e de outra lateral quanto mais a mecha fofinha mais delicada a trança fica então vem tirando das laterais alinhando alinhando deixa eu mostrar o outro lado então também estou tirando mechinhas das laterais e encaixando aqui na trança alinhando o importante é que ela fique altinha aqui na frente que tenha esse volume minha trança ela não é muito apertada por isso que ela fica com volume nas laterais e aí e aí e aí Tchau, tchau 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 Aqui eu vou pegar uma mecha mais próxima da trança Porque tá muito longe Então eu pego aqui E continuo com ela desse lado Tchau 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 Vou pegando mechas por aqui Uma do lado da outra Se eu peguei uma aqui Eu pego essa mecha aqui do lado E essa do lado Depois eu vou colocando Sempre a do lado Só pra vir pra lateral Me ajuda mais Quando ela entira Mas poderia fazer meia trança Deixar o resto do cabelo solto Aí vai do que você gosta Aí no final a gente acerta Essas mechas aqui com spray Pra tirar, né Algum pão E sempre pegando a mecha da lateral Tchau 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 Aí chegou aqui no final Não tenho mais o que colocar na trança Eu vou fazendo só esse X aqui por cima Tchau 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 Eu gosto muito de finalização de trança, que é pegar uma pontinha dela, passar em volta. Segura essa pontinha. Vou usar dois elastiquinhos de silicone, ou três. E vou envolver aqui, em cima daquela ponta, com o restante do cabelo. Passa até achar que ela tá segura. Agora, ela ficou aparente aqui. O que a gente faz? Puxa o cabelinho em cima dela. Pronto. Aí, evita de colocar o quê? Grampo. Quem gosta dela mais aberta, é só puxar. Pra ajudar aqui, fazer um spray. Pronto. Pronto. Quem gosta dela mais espojada, não precisa limpar tanto, né? Precisa deixar tão alinhado. Agora é um spray. Pra finalizar. Quero uma trança mais estilizada nas laterais. Vai fazendo marcações. Puxando. 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.